O que eu sinto batendo no peito Move cada passo Se eu quero, eu sonho, eu faço O meu corre é sagrado O jeito da nossa gente É quente É diferente Chuva que lava minha alma É fogo que nunca vai apagar Chega, o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo suor que evapora Chega, o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo suor que evapora Aí, 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 aí Pra gente ir agora, eu estou projetado Ei, 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 ei Ti pudor, me perdoe o brinho, vamo embora Sigo o suor e evapora Hi, 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 hi Tua sua 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 velha Volte a Rifé Toda vez que você menina Tua. Goli Exposição